e é bem aí no contorno dessa desse morro aí que você tá não tô não tô vendo nada então tipo ó atrás da árvore não é isso aqui não né não é um pouco mais à esquerda que seria né é realmente não tô vendo nada e você vai ter que ó marca a parte do meio ali da árvore ali ó é um cincuenta não 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 essa árvore árvore grande isso marca aí e quando você chega aí você mantém a esquerda vai lá e aí e aí e aí a morte que descer ali depois mantém a esquerda a gente é o paridão não esquece que antes do caminho tem um trabalho já tem para magia de dois três aí para soltar e aí e aí e aí Opa, tô ouvindo o barulho Onde é que tá o sino Onde é que tá o sino Opa, tô ouvindo a estradinha aqui Agora, tá vendo? Opa, cinza de guerra, dança da espada Pode ignorar se quiser Agora vai ter que enfrentar o outro Ou não, fácil, fácil, corre Médio, tá ativo? O que que tá ativo? Remédio Remédio tá ativo E a graça, e a mana tá sem Tá bom, acho que nem vai nem precisar de... Não Ah, o que que tem ali? Vamos descobrir agora Deve ser catacumba, né? Deve ser catacumba É, catacumba é lírio É, catacumba é lírio pra dar up E as minas é o... Pedra de forja Continuando aqui? Quando você sentar na graça... Não, senta não, só... Não é pra ir até o anjo, é pra fazer o quê? Não tem anjo, pelo menos não por aí Chega na graça e ativa o remédio Eu já tô com o remédio ativado Olha, você passou então Você passou aí, olha pro chão, cara Não, volta, né? Passa, passa da graça e olha pro chão Você não viu isso? Não Ô, louco Esse é o cara Aparentemente, ó, tem... Parede de... Parede de secreto Ó, aqui Tem duas cinzas Ó, aqui tem duas cinzas Tem um cajado Do cão de guarda E é isso E o... E o gostosão, né? Só dois hits Marica Ó Tá vendo ali? Quero ler uma marica? Não, pô A marica é aqui, ó Ah, tem um negócio aqui, ó É pra que isso aí? Vamos ver Abriu uma porta Em algum lugar Pedra de invocação Ativada Lírio dos vales do túmulo Tem outro aqui Oh, eu chutei Que ia ter alguma coisa aqui Por quê? Não sei Do nada Eu chutei Ele foi pelas tuas costas É uma cinza? Fragmento de osso E aqui Esse roxo É Báculo De cão de guarda Acho que é um cajado, né? É um cajado? Não sei Deixa eu ver aqui Pera aí Ah, cajado de cão de guarda? Ih, o que é? Cajado de cristal Não Não é um cajado de cão de guarda É um esmagador É uma arma colossal Eu nem tenho condição de manipular ela Colosso Pô, não tem a parada Ela acha que é força É força Olha, eu tô aqui no anjo Aqui, cara Opa, op, op, op Achei que você tinha vindo pra cá Tomei uns hits Pro anjo? Sim Você tá lá em cima, então É, basicamente É só sair daí Onde você tá Subir a escada E já tá ali Por que que você voltou pra cá? Erro, né? Essa catacumba aqui É bem Bem É Pequena Não tem tantas opções A única paradinha mesmo é Eu acho que tem uma armadilha por aqui Porque eu pisei Tem, tem aí Aqui, ó Tá vendo? Vou pegar o lírio aqui Um outro caminho Opa Sala secreta Aí você tá brutão, hein Água viva Tem um baú Bauzinho Cinzas Soldado de Raya Lucaria Ok É Esse lira aqui Já pegou? Violeta, né? Já peguei Peguei Olha a armadilha E aí Ainda pulei Ainda pulei Mas não deu certo Sim, sim, sim Mas não me atingiu, não E aí Agora no chefe, né? Mas não, onde é o chefe? Bom Como tá tendo um monte de coisa secreta Aham Então você vai cabeçar tudo Eu vou cabeçar tudo aqui Um, gente Sem limites Dos dois do Cooperativo E aí 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 Opa! Mas eu tinha aberto aquela hora, por que que... Encontrou outra? Eu não entendi. Eu já tinha aberto? Aberto o que? Aí estava fechado agora e não entendi. O que que estava fechado? Tem uma passagem secreta aqui. De qual? Tem um roxo ali. Nossa, eu não tinha entrado aqui ainda. Que estranho. Parece que é, mas não é no mesmo lugar. Igualzinho. Ficou fácil. Ficou? Ué, você aqui abriu? Não. Tava aberto? Passei reto então. Resina de raiz. É por isso que os caras estão... É... Fazendo isso em todos os lugares, né? Virou mania. Porque... Por causa dessas coisas, cara. Por causa dessas paredes, os caras já ficaram fissurados e... Ah... Agora tá... É... Todas as paredes são paredes de... Ih, não vai dar pra usar meu elixir magnífico, mas... Dá nada não. Bora. É nóis. Que heróis. Cadê? Ah, tá ali. Nossa. Caramba, esse caveiro atirou muito dele. Lesmo Invocadora de Espíritos. Por que que tem um negócio aceso aqui escrito Lesmo Invocadora de Espíritos? É porque você tá perdendo algum detalhe, John. Tem alguma coisa invocando esses espíritos. Cadê essa Lesmo? Cadê essa Lesma? Cadê a Lesma? Ô Lesma! Ali! Ah, filha da mãe Cadê ela? Puta, eu não acredito De novo Nossa Aparece, lesma Cadê ela? Ali Porra, mas ela vai embora muito rápido Será que eu vou ter que usar outra magia nela? Pelo menos essas caveiras aqui funcionam com ele O que é isso? Ah, você que morreu, eu achei que eu tinha matado ele Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Ali Nossa Tá usando uma magia demorada com ela? Não, agora eu usei uma rápida Uma ágil Nossa, veio dois Puta, aí trolou Aí trolou E ainda fiquei preso aqui no cenário Eu tô preso Aí trolou Que lesminha safada, rapaz Bora Oxe, eu não entrei Não entrou? Não Qual é o erro? Pode pegar suas vunas lá e... E tenta lutar 384 runas 384 runas Ah não, não peguei não E ele me matou sem eu pegar Deve ter runa pra caramba Eu não entrei não, doido Eu tô aqui Eu entrei Olha aí você Não, eu não entrei não Eu tô... Bora Beleza, agora Cadê a lesma? Vai lesma, aparece Isso Matei a lesma Boa, mano Opa, cinza do feiticeiro pedrilhante Ué, mas eu acho que eu já tinha essa cinza Não tem alguma cinza de feiticeiro Bom, vou aproveitar e vou pegar mais... Mais florzinhas aqui Lírio dos vales E daí eu vou lá pra entrada da... Da tumba Tubaracatumba